O programa Catarata Zero surgiu da seguinte forma. Eu comecei a me dedicar muito à saúde ao longo dos anos, principalmente desde que cheguei no Senado. Quando eu era deputada, os recursos eram muito poucos para os parlamentares. E ao longo do tempo nós fomos conseguindo aumentar essas verbas e com o prestígio a gente ainda consegue dobrar as verbas. Além das que são obrigatórias, se você for um senador de prestígio, você consegue duplicar até triplicar os recursos. Depende da sua performance no Senado. Às vezes alguém fala assim, mas o que a Catarata está discutindo isso lá no Senado? Tem nada a ver com tocantins? Não tem? Tem muito. Porque quando eu elevo o debate, mostro o conhecimento, ajudo no debate, inclusive o governo, você ganha prestígio e o prestígio se transforma em recursos e benefícios para o seu Estado. Com a saúde eu fui me dedicando ao longo do tempo e estudando como sempre faço. Vamos ver a lista de cirurgias do Estado. O que está acumulado? E eu e o senador Erajá, por uma questão de oportunidade, nesses últimos 11 anos de governo, nós tivemos o azar de estar na oposição. Com paciência, nós tivemos na oposição no segundo governo do Marcelo, no Gaguinho, no Sandoval, no Carlesse. Nós estávamos do outro lado. Então a nossa vida em Brasília é boa, nós arrumamos muito recurso, mas não tínhamos condições de diálogo com os governadores. Então a gente decidiu colocar todos os nossos recursos, e foi uma bênção de Deus, para os prefeitos diretamente, lá onde está o povo. E fomos criticados do governo, a Cátia não colocou nada para o governo do Estado. Não, coloquei para o Tocantins, para o governo não. Coloquei para as prefeituras. Então o dinheiro está aqui, é 139 cidades, não estão no Maranhão, estão no Tocantins. Tem gente que põe para outra cidade e fala Tocantins. Eu nunca fiz isso. Aliás, já coloco para o Sara Kubitschek, em Brasília, para atender tocantinês. Coloco na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, porque já operaram mais de 50 crianças, para mim, de cardiopatia congênita. E para o Hospital do Amor, em São Paulo, para atender pessoas com câncer do Tocantins. São as emendas que eu coloco, porque aqui não tem o tratamento, então eu ponho para justificar o meu pedido. Coloco a minha emenda lá. Bom, quando eu fui ver a fila, eu quase caí para trás, quando eu vi a fila da catarata. As cirurgias estavam também grandes, mas como não tinha parceria do governo do Estado, não tinha hospital para operar. Eles, boicote. Então eu estudei e vi que pelos municípios eu podia fazer catarata. Foi um alívio. Então eu peguei, reuni com o Conselho de Oftalmologia do Estado, que me ajudaram demais. Doutor Fernando, doutor Marcos, todos foram muito adeptos ao programa. Negociamos os preços. As prefeituras maiores, que são nove prefeituras, fizeram o edital. Elas se credenciaram, não era licitação, porque o preço já estava marcado, mil reais por olho. E eu já coloquei 12 milhões de reais e estou zerando a fila. Até o dia 31 eu zero. Então essas nove cidades operaram o Estado inteiro. De coração. Coração. De coração. Coração.